olá galera beleza galera mostrar pra vocês aqui essa parede aqui vai ter esse tubo aqui como referência e eu isso aqui é falar sobre essa tinta aqui essa tinta que está aqui na parede eles infelizmente aplicaram aqui na fachada do prédio rende muito aí mostrar pra vocês que acontece com a rende muito e ali está o basculante zinho eu vou fazer o seguinte mostrar pra vocês o seguinte esse ponto o telhado aqui esse ponto está amarrado aqui que eu vou descer ali pra fazer um reparo na fachada do prédio em vídeo no canal e que mostrando no serviço também que eu faço com o trabalho estilo rapel aí galera que o seguinte vou mostrar esse pedaço da parte do cano que não vou pintar vou pintar aquela parte ali aí vou jogar água pra vocês verem o que acontece olha essa tinta olha como ela absorve a água só é legal vocês viram que molhou bem de perto estão vendo que molhou essa parte e é de lá da mesma forma tá eu vou pintar essa parte aqui vou mostrar pra vocês a diferença da tinta então assim que eu vou pintar e vocês vão ver também eu vou pintar nessa parte aqui e vou mostrar pra vocês então galera a tinta que foi aplicada na fachada antes tinha sido essa aqui tá tá escrito aqui ó interior deixa eu mostrar aqui ó exterior e interior e fosco então a cor aqui tá é palha mas na verdade a cor lá de fora é vanila vanila então galera essa rende muito não é indicado pra fachada de prédio tem uma foto da casa aqui e tudo mas não é boa tinta não ela não é impermeável tá é agora vou mostrar pra vocês é que eu tô aplicando lá na fachada então galera é nós estamos utilizando essa daqui só deu catex pintura impermeável selo e dá acabamento quanto a batida de chuva impermeabiliza e protege pintura impermeável parede essa aqui é a base ela foi feita mistura no computador é que é vanila tá e vou fazer um pedaço a gente já tá usando eu coloquei um pouco aqui na caçambinha de tinta vou aplicar na parede vou mostrar pra vocês fazendo continuo continuidade o vídeo que eu comecei galera tá com um pouco de sol aqui mas é a parte do cano e ele é a parte da janela eu vou pintar a parte da janela mesmo tá não lembro se eu falei se era a parte da janela que eu vou dar uma de mão só galera só pra gente comparar a eficácia da tinta tá aí galera eu vou aguardar a secagem dessa tinta aqui e vamos eu vou jogar água de novo pra vocês verem o que acontece com quando você aplica uma tinta é indicável né para a fachada indicada para fachada de prédio mesmo até de casa e tinta que não é indicada no tipo de serviço eu só acho que é a tinta essa o catex deveria ter um cobrimento melhor mas pode estar razoável pelo preço dela então esse lado aqui da batida seca se dá pra aparecer aqui mas perto vou jogar água vocês vão ver a diferença uma tinta que é pra fachada é essa que eu pintei e mostrei pra vocês eu joguei água olha essa como é que absorve a umidade absorve a água da chuva por isso que às vezes estraga o reboco valeu galera é isso aí galera acho que é mais uma dica aí pra vocês não esquece de deixar o like e se inscrever no canal muito obrigado aí galera fiquem com Deus